Fala rapazes, aqui que fala é o Silvio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu quero comentar um pouco aí sobre o mundo do colecionismo de games, né? Faz um tempinho já que a gente não para pra falar um pouco, pra eu dar a minha opinião sobre algum assunto específico. Então, nesse vídeo eu quero fazer isso. Então, antes de começar com o assunto, eu peço pra vocês clicarem no botãozinho do like, se inscreverem aqui embaixo, que é muito importante. Também muito obrigado a galera que chegou pelo Diego Chat aí. Tamo junto, pessoal, sejam muito bem-vindos. Beleza, rapaziada. É o seguinte, mano. Eu tava aqui pensando, hoje não teve nenhuma notícia assim que eu poderia trazer aqui pra vocês sobre o mundo dos games, né? Que é uma coisa que eu sempre faço aqui no canal. E uma outra coisa que eu tava pensando é quanto será que vale a minha coleção em si? Eu quero tá fazendo um vídeo específico disso, calculando um preço mais justo, mas ao mesmo tempo o preço que eu venderia particularmente cada item que eu tenho e fazer um balanceamento com cada item exatamente pra gente ver quanto que eu conseguiria se eu fosse vender toda a minha coleção. Quanto ela estaria avaliada, né? Pra ser mais exato. Mas nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês, mano, uma coisa que eu acho extremamente importante, que inclusive a gente já comentou um pouco a respeito disso em outro vídeo, uns vídeos um pouco mais antigos, pra falar a verdade, onde eu dou algumas dicas pra galera que quer colecionar. Até recomendo vocês assistirem esse vídeo que é muito importante pra vocês não ficarem penando cada vez que vocês forem começar ou juntar mais na sua coleção. E por que é que eu quero falar sobre isso nesse vídeo? É, o Diego Chat, pra quem não tá ligado, tem o canal dele, rapaziada. Se inscreva lá no canal Diego Chat, tem várias caçadas, muitos tops pra vocês. Ele veio aqui em casa pra gravar um vídeo da minha coleção e ele mostrou tudo que eu tenho aqui dos meus itens e tudo mais. Foi bem divertido também a presa dele. Então, Diego, tamo junto, meu querido. E eu percebi que os comentários do vídeo, os comentários da foto que ele postou no Facebook, nos grupos, na comunidade, ele divulgou em um monte de lugar. A galera realmente achou muito legal a organização. Muita gente falou sobre os itens, que é legal pra caramba e tal, mas o principal que basicamente todo mundo disse é a organização da minha coleção. Isso me deixou muito feliz, muito satisfeito de ter lido esse tipo de comentário, porque, mano, cara, não tem prazer maior do que você ser elogiado de alguma forma. E ser elogiado por uma coisa que você faz é melhor ainda, mano. Principalmente uma coisa que eu amo tanto, que é a questão dos videogames. E agora com a minha coleção. Pra quem não tá ligado também, pessoal, já faz mais ou menos aí, eu vou colocar em 10 meses que eu tô colecionando de verdade mesmo. Nesse 1 ano que eu tô colecionando, a minha prioridade sempre foi pegar os itens padrões, tipo Nintendo, Playstation, Xbox, Sega também, mas não aqueles mais antigão, tipo Odyssey ou outros tipo 3DO, porque pelo menos pra mim esses são consoles que eu vou deixar em último plano, tá ligado? Eu quero pegar os mais bonitos, os mais legais e é isso que deixa a coleção bem organizada e bonita, entendeu? Porque, tipo, sei lá, você pega um Playstation 2 preto slim, tipo, aí todo mundo tem, é padrão, tá ligado? O 64 padrão também é comum. São legais de se ter na coleção, mas não é um item que chama muita atenção. Por isso que eu sempre procuro as cores, tipo 64 sabores que eu tenho todos, Playstation 2 vermelho, prata, branco, que eu quero pegar inclusive, eu só tenho vermelho até agora. Isso me faz pensar bastante sobre a minha coleção, mano. Principalmente por conta desses comentários super positivos que eu recebi, tá ligado? E voltando um pouco do assunto do vídeo, a minha ideia principal sempre foi manter a minha coleção organizada, tá ligado? Eu não gosto daquele montinho de jogos empilhados, assim, no canto da parede. Eu não gosto daquelas plataformas de ferro, assim, que separa fusos, bagulho do lado. Tipo, não querendo desmerecer quem usa esse tipo de coisa. Mas se é pra deixar bonito, tem que ser bonito mesmo. Mano, eu juro por Deus, a madeira que meu tio fez aqui, ele não pagou nem 100 reais pra fazer esse nicho. Inclusive, galera, eu não tô mostrando pra vocês a minha coleção agora nesse vídeo, mas tem um vídeo do meu Game Room, eu acho que eu vou deixar aqui no card, se eu não esquecer de colocar aqui no card, vocês assistam lá, ou procura coleção Silvio Play, que vocês vão achar aí. É um vídeo recente, não tem nem dois meses, vocês podem publicar até mesmo no canal que vocês vão achar. E lá eu mostro tudo que é a minha coleção e mostro, inclusive, os nichos que eu estou utilizando pra colocar meus jogos e alguns dos meus videogames também. Então, cada um desse jeito não foi nem 100 reais, tá ligado? Porque é uma madeira simples, uma madeira bonita, porque é simplesmente branca. A única coisa que eu fiz foi calcular o tamanho do nicho que eu queria, ele pras laterais aqui e a altura deles. Aí eu coloquei um pouco superior a qualquer caixinha de Nintendo Wii ou de Playstation 3 também, que é o padrão que eu estou utilizando agora. E fica muito show, cara, porque, mano, a primeira fileirinha aqui na parte de baixo, você tem só jogo de Wii. Na segunda, só jogo de Play 3. Na última, você tem Playstation 4, GameCube e outros jogos de Play 3. Lá em cima, começam os consoles mais top, tipo, a minha coleção de Nintendo 64 sabores e também o 64 Pikachu que eu tenho todos. Então, isso me leva a crer, galera, que por conta daqueles comentários, eu percebi que a galera achou bonita a coleção, mas eles gostaram mais da organização. E isso é o ponto mais importante. Porque aqui é como eu falei, mano, se você tem vários hits da coleção, só que os seus hits ficam tudo empilhados num canto da parede, tudo empilhado do lado do sofá ou colocam uma mesa, assim, do lado, em cima da sua TV, tá ligado? É o tipo de coisa que incomoda a mim. Pode ser que pra você seja legal e tal. Eu não quero julgar a sua coleção. Se você quiser colocar a sua coleção em cima do vaso sanitário, você coloca. A coleção é sua. Não tô aqui pra cagar a regra nem nada disso. Mas eu acredito que, além de você ter bons itens, o principal é a organização. Evitem as misturas, evitem colocar controle, boneco demais. Eu gosto do tipo de videogame, eu quero coisa de videogame, mano. Eu não quero derivados de videogame, eu quero jogo e videogame, vocês entenderam? Tanto que na minha coleção, tipo, a única coisa que eu tenho de boneco aqui ou algo do tipo é isso aqui, velho. Porque eu não curto muito. Mas é claro, tem gente que coloca uns bonecos das franquias e tudo mais. Fica muito show de bola também, eu acho que fica bem legal. Mas eu não faria desse jeito, tá ligado? Eu prefiro coisas de videogame. Claro que se for pra dar... Se der pra colocar um bonequinho mais bonitinho, igual eu fiz aqui na parte do meu Switch, eu coloco. Porque eu tenho, não é uma coisa que eu vou comprar pra colocar ali. Eu prefiro gastar meu dinheiro com os jogos, tá ligado? Aumentar o número da coleção, aumentar os jogos da coleção, que eu acho que isso é muito foda. E é o que eu falo pra vocês, galera. Se vocês têm uma coleção, mantenha ela o mais organizado possível. Separe Nintendo Wii, jogos de 64, jogos de Master System. Vai separando um por um, mano, bonitinho. Eu garanto pra vocês que a sua coleção vai ficar muito mais top. Porque, vamos falar a verdade, galera. A coleção, a gente olhar pra ela... Chega um momento que a gente cansa, enjoa um pouquinho. Apesar de eu amar a minha coleção e você provavelmente ama a sua. Mas não tem satisfação maior do que chegar um parente seu, um amigo seu, que ele olha pra sua coleção e fala, Nossa, que muito foda isso. Foi igual o Diego quando veio aqui, cara, ele me elogiou, tipo, o dia inteiro da minha coleção. Ele curtiu muito. Então, mano, eu fiquei muito feliz com essas mensagens, tá ligado? Que vocês mandaram, o Diego falando isso pra mim aqui também. Isso não tem preço, galera. Então, é o que eu falo pra vocês. Coloquem sua coleção o mais organizado possível. Em plataforma, em consoles também. Evitem colocar, tipo, um Play 2 aqui e em cima dele tem um 64, tá ligado? Não combina. Separe o máximo que você puder. Se não der pra separar, beleza, ok. E também não posso ser muito hipócrita, porque meu Xbox, ele tá embaixo e em cima dele tá o meu Play 4. É porque eu realmente não tive espaço pra colocar ele de outro jeito. Mas vocês provavelmente devem ter um espaço bem maior que o meu. E se vocês viram o meu Game Room, sabem que o meu quartinho aqui é bem pequeno, bem simples. Mas é o suficiente pra mim. Eu acho que tá muito bonito do jeito que tá. E a gente vai aumentar, vai colocar mais nicho, vai encher essa porra de videogame. Que sempre foi meu sonho de infância, ter muito videogame na minha casa. Poder jogar o que eu quiser. E eu tenho certeza que vocês têm essa mesma influência legal dos videogames, mano. Então, galera, acho que eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu peço também pra vocês seguirem lá o meu Instagram. O link tá aqui na descrição. A gente posta coisa todo dia por lá. Inclusive, itens que eu estou vendendo lá de PlayStation 3, Nintendo Wii, videogame, essas coisas. Eu tô sempre vendendo alguma coisa. Então, corre lá que tem muita coisa legal pra vocês também. Beleza, galera? Então, é isso aí, mano. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva. E nos vemos no vídeo de amanhã que temos vídeos novos aqui no canal todo santo dia. Muito obrigado. Fica com Deus e fui! Tchau, 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 tchau.